Boa tarde galera do YouTube, para quem não me conhece aqui o Serjão do canal Histórias de Pesquisas, mais uma vez aqui fazendo um canal para vocês, primeiro estou mostrando aqui o visual da nossa cidade de reserva no Paraná, olha que visão coisa mais linda aqui, estamos aqui num lugar chamado Alto da Colina, lugar que dá visão bem ampla aí da cidade, lugar muito legal, estou aqui agora aproveitando o domingão aqui para poder fazer esse vídeo para vocês aqui, e peço também que vocês que às vezes caem meio de paraquedas no canal da gente aí, ative o sininho, se inscreva no canal, deixe o like aquele positivinho, deixe o dislike, comentem, podem comentar, beleza galera? Isso aqui é uma família, todo mundo tem direito de opinar, falar a respeito daquilo que gosta, daquilo que não gosta no canal, dar opinião para a gente, que quando a gente não sabe tudo a gente acaba aprendendo e na verdade assim, eu vim aqui porque nós temos aqui uma pedreira né, e daí a finalidade é, vou passar ali o detector de metais ali para ver, porque pedreira né, é possível até que a gente encontre alguma coisa, mas há relatos que já encontraram alguma fagulhinha de ouro ali, né, uma pessoa encontrou, mas eu não sei se isso é verdade, para saber disso é só realmente detectando e pesquisando para ver, beleza galera? Então aqui já, estou em cima da pedreira aqui, eu vou atravessar ali, a minha mulher está meio sapateando, mas ela já consegue passar, então eu vou dar uma, se eu consigo atravessar o outro lado aqui, para observar aqui, você tem passagem, é cada lajão, potência ali ó, ali é para quebrar uns paredão dessa aí, tem que dar alguma martelada, uma retada, mas é legal aqui, o visual, muito da hora, vou detectar algumas pedras que estão aqui em cima para ver, por hora, porque, olha que paredão, cidade aqui, legal, olha que massa, quanto mais longe você coloca, a imagem mais, da hora, fica, você não botou o dedo na frente daquilo, tá ligado, ligou? então galera, muito metal, ó, muito ferro, vou ter que esperar chegar o outro, ó, tudo sinal negativo, por quê? porque pedra, essas pedras são pedra ferro, então o que que acontece, essas pedras aí, é, ela tem uma, uma quantidade grande de ferro e dela influencia muito no equipamento, aí você não consegue trabalhar, aproximou, ela corta, dá negativo ó, porque, porque tem ferro demais, mas, talvez, se a gente conseguisse um, sinal visual, né, eu vou ter que, eu encomendei hoje, um outro equipamento, chega quarta-feira, né, quarta-feira tá aí, aí vai ficar mais fácil para a gente poder mexer, mas com um detector assim, pode ter uma, uma incidência grande de ferro, no material, então é impossível você trabalhar, que ela, ela influencia demais, então, isso aqui é muito bom para, trabalhar em terreno de areia, ou terra, né, que fica difícil, realmente não, não é fácil, ó, muito ferro na pedra, é isso aí gente, hoje fazendo esse pequeno vídeo aí, porque, na verdade, eu estava devendo, uma visita aqui nessa pedreira, um amigo meu indicou e falou que, que já encontraram algumas pipitinhas aqui, mas, então, eu tinha que vir aqui, mas eu já sabia disso, que ela ia dar influência aqui no sinal, por causa da ferragem que tem na pedra, e, mas fica isso aí, mais um vídeo para vocês, é, se inscrevam no canal gente, deixa o like, que é o positivinho, para nós que somos mais velhos assim, que, que não sabe o que que é like, é, que gosta desse tipo de, de, de coisa, né, de pesquisa e de trabalho, normalmente os caras, de quarentão para cima, like é positivinho, o dislike é o negativinho, e se inscreva no canal, você não precisa se inscrever, fazer uma sessão, clica ali, vai aparecer inscrever-se em vermelho, você clica ali, ele ficou pretinho, você já é o inscrito, tem três sininho, você clica naquele sininho, mais escurinho, ele vai ficar totalmente preto, sinal que você, ativou o sininho, para você receber, né, as notificações do, do YouTube, quando tiver vídeo novo, para vocês receberem, e os comentários, estão embaixo ali, clicou em cima do comentário, ele abre ali, uma, uma abazinha, aí você faz seu comentário e tal, positivo ou negativo, você que vê, beleza galera, um abração, fique com Deus, e até mais.